Hoje eu tô aqui pra deixar pra vocês três dicas práticas pra que vocês consigam editar os vídeos de vocês muito mais rápido. E eu tenho certeza que pelo menos uma dessas dicas vai te ajudar, então não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, beleza? E a primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês é a seguinte, antes de vocês começarem a editar, montem um pequeno roteirozinho de edição. Eu ensino vocês a fazerem isso no curso de Premiere que tem lá no Brainstorm Curso, se vocês quiserem conhecer tem o link aí na descrição. Mas basicamente o que eu tô querendo dizer com isso? Eu tô falando pra vocês pensarem nos passos que vocês têm que seguir antes de começar a edição pra valer. E mais importante do que você simplesmente listar as coisas que você precisa fazer no seu vídeo, é importante também você seguir esses passos da forma como você listou, justamente pra você não se perder e ficar tipo Ah, o que eu faço agora? Será que eu vou fazer a cor do vídeo? Ou será que eu coloco as músicas? Ou será que eu faço outra coisa? Então é importante você seguir isso aí pra você não ficar perdido. E claro, cada projeto tem aí as suas especificidades, as suas coisinhas, os seus detalhes. E é importante você sinalizar isso no seu roteiro pra você não se esquecer. E uma última coisa, se você tem um briefing, melhor ainda, porque aí o seu roteiro já tá praticamente pré-montado, né? Só você seguir que tá no briefing e já era. Segunda dica que eu tenho pra vocês agilizar a edição de vocês é usem markers sempre. Os markers são muito úteis pra você saber o que você tem que fazer em determinados pontos da sua timeline. Então, por exemplo, se você assiste o vídeo uma vez, né, pra fazer os cortes, é bom você já ir marcando os momentos onde você tem que, por exemplo, adicionar um efeito ou adicionar algum som, começar uma outra música ou coisas desse tipo. Quem viu aquele vídeo onde eu tava editando um vídeo do canal no Vegas Movie Studio percebeu que eu uso bastante isso e deu pra perceber naquele vídeo também que a edição fluiu muito mais rapidamente por causa dos markers. Então, ó, markers você sempre vai acessar através da letra M do seu teclado em praticamente qualquer editor de vídeo. Então, use sempre. E por fim, a última dica que eu acho que é a que mais vai agilizar o processo de edição de vocês é a dica sobre proxy editing. A gente sabe que ficar perdendo tempo com um vídeo que tá travando no preview é difícil e atrasa muito. Então, a minha dica é que vocês criem proxies. Proxies são cópias em baixa resolução dos arquivos de vídeo que você pretende usar no seu projeto. Então, em vez de você colocar um arquivo 4K na sua timeline, é melhor você fazer uma cópia em baixa resolução e usar esses arquivos mais leves aí dentro da sua timeline. Depois, antes de você renderizar, você simplesmente substitui os arquivos pelos originais. Se vocês tiverem interesse em conhecer um pouco mais esse processo, saber como que eu faço, eu já adianto que eu uso o Handbrake pra isso. Mas eu posso fazer um vídeo específico sobre proxy editing pra vocês. É só comentar aí embaixo se vocês quiserem. Bom, essas eram as três dicas aí que eu queria deixar pra vocês. E você, tem mais alguma dica que você pode deixar pra galera que faz com que você edite muito mais rápido? Comenta aí embaixo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu like. E, claro, se inscrever no canal pra não perder mais dicas como essas aqui, tá ok? Aqui do meu lado estão aparecendo mais dois vídeos que você pode continuar assistindo pra aprender muito mais sobre edição e melhorar aí as suas técnicas. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!